Salve, salve galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower. Hoje a gente vai fazer uma das armas mais apelonas do jogo, galera. Com certeza uma das armas mais fortes e divertidas do modpack, certo? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. É isso aí, galera. Hoje eu tô de Capitão América, certo? Na verdade, com essas asas aí tá mais pra Capetão América. E a gente vai fazer, galera, uma arma de longa distância muito sinistra, tá? Até porque esse arco aqui é meio bosta, tá ligado? Vou confessar não pra você. Ele tem esses encantamentos, sei que tem, sei que lá, mas ele é bem ruimzinho, viu, cara? Bem ruimzinho. Eu não quero também arma. Arco, eu nem gosto de arco, certo? Vamos fazer uma arma muito da hora hoje, galera. Vamos fazer um yo-yo, velho. Você já viram isso? Yo-yo, mano. Yo-yo crane, velho. Quem gosta de yo-yo crane? Yo-yo crane é gostoso, hein, mano? Desce aqui. Esse aqui que tá vindo um zumbi ali, eu deixaria ele falando. Bom, galera, vamos lá. Ó, o que a gente vai fazer? Eu tava aqui com o livro do Tinkers. Tava vendo aqui os materiais, certo? E tem muito material, ó. Ao contrário do Stonks, que tinha só uma página, aqui tem muito, muita coisa, certo? Só que é tanta coisa que, assim, a gente nem sabe o que escolher, beleza? Então, o que acontece? Eu fui pela lógica. O que a gente quer? A gente quer uma arma que seja eficiente e que mate os bichos o mais rápido possível. Porque a gente vai matar muito bicho. De coisa de mil bichos, cada um, tá ligado? Pra quê, galera? Vocês sabem, a gente já tem aqui farm de minérios, né? Tá aqui os minériosinhos nossos, farmando aí horrores, certo? A gente não tem farm de alimento, mas quase que não precisa. E outra forma que a gente precisa de ter, normalmente a gente faz, é as famosas mob trap. E eu não vou fazer mob trap aqui também. Assim como eu não vou fazer mineradora, eu não vou fazer mob trap. E terceiro, como é que você vai conseguir XP, então, Raul? A XP a gente vai conseguir também das vaquinhas, gente. A gente vai ter uma vaca de XP aí, mano. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir, a gente vai usar um mod que ele praticamente dropa o item dos mobs pra gente a troco de energia, certo? Eu tô falando do Deep Mob Learn, mano. O que que acontece? Você mata todos os mobs, enche um cardzinho de level. E quando você tiver um level maior, ele vai dropar o item do loot, o loot do mob pra você. Assim a gente consegue todos os loot que dropem de qualquer mob a troco de energia, certo? E pra isso a gente precisa de uma arma muito forte, porque a gente precisa matar muito mob. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui... Eu escolhi os materiais, gente. A gente vai fazer esse ioiô do material chamado Thug Stand. Deixa eu ver se eu tenho ele. Hum... Você vê que eu não tenho? Eu acho que eu não tava guardando esses materiais, mano. Thug Stand eu não tenho. Bom, galera, é o seguinte. A gente decidiu aqui o material que a gente vai usar e é Thug Stand, certo? Um dos métodos de fazer Thug Stand é simplesmente dissolvendo cobblestone. É exatamente isso. Dissolvendo cobblestone a gente consegue com uma possibilidade de 14% Thug Stand, certo? E é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar a nossa máquina aqui, que a gente deixou em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Pronto. Tá aqui a nossa Chemical Dissolver. Por acaso eu não tinha, mas agora eu já tenho. Vamos colocar lá na frente, que é o seguinte. Aqui tem um gerador de cobblestone. A gente já deixa ela aqui, ó. Tá carregada, bonitona, certo? E tem essa outra aqui, que é essa daqui que faz a mágica. Faz a receita. Essa aqui dissolve. Vamos pegar aqui. Calma aí. Deixa eu ver um negócio, porque é o seguinte. Tem uma receita que dá mais. Vamos ver aqui rapidão. Tem um tipo de pedra que dá mais, mano. Então isso tem, mano. Ó, a gente consegue com a pedra, cobblestone normal, certo? E também consegue com oor, iron ore. Aham, aham, aham. Vamos deixar a cobblestone aí. Quando a gente tiver iron ore, a gente traz. Vamos ver se a gente consegue. Será que é só a cobblestone colorida? Não, cobblestone de qualquer tipo, né? Só que é 14% só de chance. A gente precisa de 16% pra fazer uma barra. Zircônio, dispróxion, silicon e gold. É, pelo visto vai demorar. Vamos ver se a gente acha o ore de ferro que ele tem por aí, mano. Tem esse ore de ferro facinho pra achar por aí. Vamos ver se a gente pega. Aí agora a gente vem aqui, ó. A gente achou vários desses daí lá no deserto, né? Vamos lá pro deserto, que lá tem vários desses aí. Aqui a gente achou vários, tá ligado? E eu acho que é qualquer minério. Não é só o iron. Aí galera, achamos aqui já alguns. Esse cara aqui, se eu não me engano, ele pega com pá. É um minério que tem dentro do gravel. Que bagulho esquisito, que o bagulho tá vindo, que não vem, que vem, que vem. Eu acho que esse aqui serve. Mas vamos procurar mais aqui, ó. Que depois que gerou o mapa novo, apareceu vários desse aqui. Vaca de água, que doideira. Opa, aqui, ó. Esse aqui é o bom. Esse aqui já vai dar 100% de chance de conseguir. Esse é o melhor opção que tem. Mas os outros eu acho que também dá. Esse aqui não tinha no outro mapa. Começou a spawnar agora. Opa, eu vi ali. Eu acho que isso aqui já é o suficiente pra gente fazer uma vaquinha. O Thugstein. Depois a gente vai vir aqui atrás de pegar as vacas, mano. Pegamos aqui uma quantidade legal. Acho que tá bom, galera. Bora voltar pra casa. E agora, tudo que a gente tem que fazer é deixar esses caras aqui lá naquela máquina lá, mano. Que é pra ter 100% de chance. Vamos conferir se é a mesma. Tomara que seja, cara. Vamos tirar esses caras daqui. Vamos colocar o primeiro ferro. Ó, que maravilha. Ó o Thugstein aqui. Nossa, já fez um montão, velho. Nossa, fez um monte de ferro também. Meu Deus do céu. Tira os ferros. Tira os ferros, meu Deus. É, tira esses ferros, cara. Nossa, mano. Olha, fez muito, cara. Muito, muito Thugstein, cara. Que maravilha, velho. Bom, galera. Agora que a gente tem Thugstein, o que que a gente vai... A gente vem aqui nessa máquina aqui, ó. E ela processa pra nós. Ela transforma esse Thugstein. Se a gente colocar no meio, faz o pó. Se colocar aqui, faz a barra. Eu não vou fazer... Eu falei que ia fazer uma galinha dessa daqui, mas não preciso não, cara. Certo? A gente só precisa dessa quantidade aqui, tá tranquilo. Aqui sobrou mais um monte. Só que a gente vai jogar fora porque são coisas que a gente não precisa. Certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o molde, cara. Primeiro que a gente tem que vir aqui e pegar aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. Vamos tacar esse cara aqui. A Kenny Focus? Não, não é esse aqui, não. É esse aqui, ó. Body Pattern. Isso. Body Pattern. A gente taca ele aqui. Faz o molde dele. Certo? Stone. Belezinha. Só que a gente tem que fazer também o da linha. Vamos fazer o da linha já. Coloca ele aqui e faz esse aqui, ó. Da mesma forma que a gente fez o outro, a gente coloca ele lá. E coloca a cordinha. E tá pronta. Night Slime Cord. Vamos fazer esse aqui mesmo. Sobrou 12 pedaços ali. Deixa ali que eu não vou usar. O nosso galo Tião. Elias. Vamos tacar aqui. E a gente vai derreter um bloquinho de ouro. Pra gente fazer os moldes. Certo? Pronto. Pattern Chest. Deixa esses caras aí. Deixa ele aqui do lado aqui. Quando a gente abrir isso daqui, a gente posiciona eles no lugar melhor. Essa parede aqui vai ser onde a gente vai colocar todas essas máquinas aí. E mais, né? E outras, né? Pronto. Derreteu aqui o ouro. Vamos colocar aqui, ó. Rapidamente. E aqui que eu consigo fazer o molde. Vamos rápido. Ele tá misturando. Ele tá misturando. Tá fazendo Electrum. Nossa, desgrita. Vamos fazer isso aqui rápido que eu não sei porque que tá fazendo Electrum. Ele tá misturando com alguma coisa aqui, mano. Não sei o que que é, mano. Pronto. Fizemos aqui, mano. Agora já era. Agora a gente vai colocar essa Thugstein Ingot. As quatro pra derreter. E a gente vai fazer duas tampinhas dessa daí. Além disso, a gente precisa também do meio dele aí. Tá ligado? Desse negocinho aqui, ó. E aqui a gente vai fazer de Electrum. Esse cara aqui, ó. Que é justamente esse bloco aqui, ó. A gente vai fazer esse cara desse negócio aí. Vamos lá fazer o molde rapidinho. Que é a mesma coisa. Belezinha. Deixa ele aqui. Aqui a gente tira esse cara. Pega esse. Faz aqui o pattern dele também com pedra. Stone X. Certinho? E aqui também a gente vai fazer o molde dele, mano. Ver se sobrou ouro aqui, né? Só que o único probleminha é que o Thugstein não tem. Não tem elemento, né, cara? Assim, não tem nenhum elemento. Que é bem chatinho. Bem triste. Aí eu comparei aqui com o Manille. O Manille tem essa Insatiable aí. É bom. Só que ele tem 8.7, né? Manille é um que a gente pode fazer também. Insatiable? Deixa eu ver o que é o Insatiable. Durante o combate, mais e mais danos por durabilidade. Ah, ele gasta a durabilidade dele multiplicando o dano. É interessante também. Interessante também. Eu acho que a gente pode fazer a outra lateral de Manille, cara. Vamos fazer de Manille e aí qualquer coisa a gente atualiza pra Thugstein. Eu acho que dá. Ih, tá na mão, galera. Olha que beleza. Tá na mão todo o nosso ioiô, véi. Vamos lá. Vamos montar o bichão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como essa arma é da hora, cara. Vamos ver se dá certo aqui. Vou colocar aqui. Ó. Thugstein, um natural, Insatiable e choque. 3 modifier. A gente pode encher esse aqui de duração infinity. Vixe, mano. O bicho é bom. Vamos pegar. Olha aí, galera. Olha a arminha do House, véi. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Que irado, cara. Olha aí. Olha aí. Olha isso. A melhor arma do game, véi. De longe. É uma das melhores, galera. Tá aí, galera. Arma bonitona. Certo? E como que ela funciona, ó? A gente taca ela. E ela fica lá, sapecando. Certo? Agora, a gente vai fazer os modifier, mano. Modifiers, meu. O que que é os modifier, galera? Modifier é simples. É coisas que adicionam efeitos, tá ligado? A gente tem vários aqui. E a gente tem três. Vamos pegar quartos. Vamos pegar bastante quartos aqui. Bom, vamos lá. A gente pegou aqui alguns. Certo? Vamos colocar nesse cara aqui. Bastante quartos, cara. Porque, ó. Você tá vendo aqui? Ele tem o dano dele. Ataque de 11. Olha pra quanto que vai. Pra 12. Certo? E a gente pode aumentar cada vez mais. Beleza? Vamos colocar mais quartos ainda. E, ó. Mais um. Certo? E sobrou mais um. Sobrou mais um modifier. Não gastou. A gente vai colocando até gastar. Tá ligado? Vamos lá já testar ela. Vamos testar essa arma, cara. Vamos ver se ela é mais forte mesmo. Qualquer coisa, se ela não for mais forte, a gente atualiza ela com mais Thug Stain. Tá ligado? Bom, vamos lá. Vamos lá no Nether. Só que antes de ir pro Nether, a gente tem que fazer uma coisinha a mais ainda. Porque é o seguinte. A gente vai entrar num mod chamado Deep Mob Learning. E essa arma que eu fiz, esse ioiô, é justamente pra conseguir as coisas desse mod. Que são nada mais, nada menos do que o loot dos mobs que a gente vai conseguir. Simples. A gente vai trocar energia pelo loot do mob. A gente não vai precisar fazer mob trap, nem nada disso. Nessa série, a gente tem o objetivo de se tornar overpower. Mas eu escolhi um desafio a mais. Eu propus um desafio a mais pra mim. A gente vai conseguir chegar no nível overpower, mas sem fazer mob trap e sem fazer mineradora. Certo? Pra gente, pro nosso consumo. A gente pode até fazer uma mineradora, mas pra uma singularidade. Pra fazer, a gente vai pro Nether. Então, é bom que a gente faça esses caras aqui, ó. Vamos ali fazer essas coisas. Deixa eu pegar. Fazer um bloco de cor. Redstone. E se eu não me engano, eu acho que é só fazer isso aqui. Exato. Exatamente. Tome, 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 tome. Que belezinha. Que belezinha. Dezesseis. Fizemos dezesseis dessa redstone. Redstone. Suit cover redstone. Beleza. Agora que a gente já tem, talvez consiga fazer esses data model. Tá ligado? A gente vai querer um de Blaze. E o Wither Skeleton. Pronto. Agora a gente tem aqui o Wither Skeleton. E o Blaze data model, certo? Dos dois. Eu fui lá no Deletinho. Fiz bastante maçã aqui pra gente comer. Pra ver se a gente tira esse weakness, cara. Esse weakness tá muito chato. A gente tira essa desgraça desse weakness aqui que não sai nunca, cara. Eu acho que é só morrendo pra sair. Bom, além disso, galera. A gente precisa também de fazer esse cara aqui, ó. O Deep Learning, certo? É ele que vai nos dar o... Em termos índia? Ele que vai nos dar a possibilidade de aprender os mobs, certo? É basicamente isso que esse mod faz. A gente aprende os mobs podendo assim coletar o loot dele sem precisar matar ele. Sem precisar fazer mob trap. Isso é muito bom, cara. Muito, muito bom. Vou fazer aqui mais alguns repeater. Três repeater pra ser mais exato. Deixa aqui. Deixa eu ver se tem Glass. Tem Glass. Fazer aqui um painel. Só um painelzinho tá bom. E agora a gente tem esse cara aqui, ó. Com esse cara, a gente coloca ele, né? Esse aqui é o Deep Learning, certo? A gente abre ele aqui, ó. Por favor, insira um data module. Seus data modules podem se coletar datas quando eles estiverem no lugar do Deep... Aqui na posição do Deep Learning. A gente vai colocar esse. E vai colocar esse. Esse cara aqui a gente vai tacar na mão aqui, ó. Ele vai ficar na nossa mão. Vocês tão vendo ali que tá aparecendo os bagulhos ali. Vou tirar essas coisas daqui. E vambora. Vamo pro Nether, véi. Vamo aqui no portal do Daletinho. Que é o portal melhor posicionado que tem, certo? A gente tá bem protegido. Tá tranquilo. Agora tudo que a gente tem que fazer é caçar os Blaze e caçar os Witter, mano. Aê, miseravinho. Testado também nossa arma. Pô. Caramba, véi. Sai daqui. É que essa arma aqui, ela tem um problema muito sério com o servidor. Que ela... Ela laga, mano. Cadê? Cadê? Eu quero ver qual vai ser o dano. Para de subir! E ela joga pra longe também. Fica subindo. Esses bichos é muito lazarento, véi. Ó. Já foi um. Já foi dois. Ó lá. Já subimos o level. Tem que ser de pertinho. É dois... É dois... Duas porradão já derruba. Duas porradão já derruba o menino. Aí laga. Aí laga. Aí... Aí é problema, né? Quando laga, é um problema sério. Pronto. Já subimos o level já. A gente quer o level máximo. O level máximo, se eu não me engano, é mil bichos que tem que matar. Galera, voltei pra casa aqui e resolvi. Consegui também duas Catalyze Glend. E a gente consegue fazer o módulo do... Do Ghast, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer o módulo do Ghast. E vamos fazer também o do Enderman, cara. E aqui a gente vai derreter de novo. Vamos ver se a gente consegue substituir essa lateral aqui por Thangstain. Quatro barrinhas é mais do que o suficiente. Tomara que a gente consiga, né? Vamos ver se a gente consegue. Pra R$16,99. Vamos trocar. Deixa eu ver uma coisa que eu deixei fazendo aqui. Tá pra por mais ainda. Tá com R$17, mano. R$17. E ainda... Deixa eu ver. Tá com R$17. E ainda dá pra ir mais, ó. R$288, cara. Muito, muito forte, cara. Agora ela tá bom. Ela tá chegando em R$20. Vamos lá, galera. Vamos testar esse bagulho aqui, mano. Agora eu quero ver, cara. Praticamente dobrou a força dela, hein. Ah, um hit kill, fi. Hit kill. Hit kill, meu querido. Um hit, fi. Vamos tentar. Um hit só, fi. São inimigos que ficam voando, tá ligado? Então é meio chato de matar eles. Eles ficam se mexendo. Mas a cara tá bem forte agora. Agora tá beleza. A gente vai matar tudo, galera. Até completar essa parte lateral aí da esquerda, tá ligado? Até completar tudo isso daí. Mas enfim, galera. A gente vai matar um monte de mob. Até completar tudo aquilo ali do lado esquerdo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu! Aranha, aranha. Sem vergonha, né? Tchau, 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 tchau.